Santo 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 Oh, amável Senhor São os Teus tabernáculos Quero estar em Tua casa todos os dias Pois um dia em Tua casa Vale mais Muito mais Que me lavora A minha alma nelante está E desfalece Pelos ácidos do Senhor O meu coração Minha carne Meu Espírito Tão não pelo Deus vivo Meu coração Minha carne Meu Espírito Tão não pelo Deus vivo Santo 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 Eu rendo Glória 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 Amável Senhor São os Teus tabernáculos Quero estar em Tua casa todos os dias Pois um dia em Sua casa vale mais Muito mais que mil afora A minha alma levante está Que desfalece pelos átrios do Senhor Meu coração, minha carne Meu espírito Clamam pelo Deus vivo Meu coração, minha carne Meu espírito Clamam pelo Deus vivo Meu coração, minha carne Meu espírito Clamam pelo Deus vivo Meu coração, minha carne Meu espírito Clamam pelo Deus vivo Santo, 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 eu rendo glória, glória ao Deus santo Nos Teus átrios quero morar As nações irão Te louvar Cuja força em Ti está Toda língua confessará Nos Teus átrios quero morar As nações irão Te louvar Cuja força em Ti está Toda língua confessará Nos Teus átrios quero morar As nações irão Te louvar As nações irão Te louvar Cuja força em Ti está Toda língua confessará Santo, 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 eu rendo glória Glória ao Deus Santo, Santo, rendo glória Glória ao Deus Santo